Olá galerinha, sejam todos muito bem vindos, no vídeo de hoje é o Pidente 17.3 Bloxfruits Roblox Finalmente saiu a incrível atualização esperada por vários jogadores, inclusive eu e a amiguinha Mas antes, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, ativem o sininho e bora lá Primeiramente pessoal, o que vocês podem já ter visto, ao vocês terem entrado no Bloxfruits, é o andar pessoal, olha isso Tá muito diferente, tá muito top, aí quando você ativa o sprint pessoal, você corre, tô com o sprint e já tô correndo Amiguinha, maratonista, assassinos levaram o remake, o coelho agora, deixa eu ver se eu consigo tirar a coroa rapidinho Aí ó pessoal, agora é assim as orelhinhas de coelho, aquele rosa aqui é de branco, eu achei que ficou bem melhor do que aquele remake de antes né amiguinha E tem um negocinho aí, é, e agora tem um rabo de coelho, agora eu vou equipar aqui a coroa de volta Agora sumiu todos os baús pessoal, baú de inventário, baú de itens, sumiu tudo Vocês vão clicar em menu e agora em itens Aí vocês podem listar o que vocês querem, valuable, treasure, accessory, gun, sword ou tudo No caso vou em tudo aqui E aqui mostra o que tá equipado, quando estiver equipado vai ficar um E E aí é raridade O vermelho é mítico, o roxo é lendário A, é, o azul meu escuro é um, é raro pessoal Acho que é magento isso aqui E aqui, aqui azul claro é incomum Conta a cinza claramente vai ser comum E aí aqui vai ter várias coisas pessoal Várias coisas mesmo E aqui ó, vocês podem listar, por exemplo, espadas Essa aqui vai ter todas as coisas, pode listar qualquer coisa pessoal Eu quero tridente Aqui estou com o meu tridente Aqui ó, tridente ó Ó, tridente levou remake ó Olha isso amiguinha Muito maneiro Deixa eu ver se esse aqui mudou de coisa também Ó, também Vamos ver agora o ciclone Amiguinha tem Aqui a bazuquinha Kabucha Os acessórios são bem aqui Valuável é pessoal Esses negocinhos aqui Vai ter o Candy Que não é novo Bonnie não é novo Ectoplasma, pior ainda Não é novo Agora o que é novo mesmo pessoal É esse Conjur de Cocoa Eu não vou dar spoiler dele pessoal Que é um item difícil de conseguir até Porque tipo, pra vocês conseguirem ele pessoal Você tem que matar o bichinho novo da ilha Que é o Cocoa alguma coisa E vai ter que se dropar com o Júlio de Cocoa Amiguinha só tem um E na minha conta eu tenho quatro Amiguinha deu uma opadinha Tá, eu vou por cinco levels Eu tô level 2319 O novo nível de level máximo agora É 2400 Sem níveis a mais E aqui pessoal, eu tô com a Dogin Como vocês podem ver Muitos vão saber o porquê Né amiguinha Surpresa É pessoal Chegou o Awaken da Dogin A ilha do chocolate É onde o Cocoa O NPC fica A ilha nova Aí você pode usar o track Para ir pessoal Um raid boss novo Que é um boss Chamado King Dogin Ele é para conseguir a Dogin Despertada pessoal E é bastante difícil E por isso que também envolve O Conjur de Cocoa Uma nova fruta Que é a do Leopardo Pessoal Vou mostrar aqui para vocês As frutas levaram Levaram o remake Olha isso A Dragon Tá magnífica pessoal Vou mostrar aqui para vocês Olha a Dragon pessoal A Dragon tá sorrindo para vocês Se vocês não deixarem o like Ela vai aparecer debaixo da sua cama Com esse sorriso Deixa o like Às três horas da manhã Né amiguinha Isso Deixa o like E se inscreve no canal E aí pessoal Uma dica para vocês Guardarem a fruta É assim Vocês vão clicar Agora tenha muito cuidado E vão clicar em story Aqui ó Story E vocês vão guardar A Venom pessoal Também tá muito linda Olha isso Olha isso daqui pessoal Olha essa Venom Ela tá se movendo gente E ainda ó Tem esses negocinho voando Em torno dela E aqui a clássica A caveira A Control pessoal Também ficou bem top A fruta como era antes Também já era bonita pessoal E agora tá bem mais bonita ainda Olha isso Todas as frutas levaram remake Pessoal Vamos no story Vou mostrar aqui a fruta Leopardo Para vocês ó Aqui pessoal Aqui é a leopardo Eu ainda não tenho a leopardo Pessoal Por causa que é uma fruta nova Ó Muito linda O primeiro poder é um de maestria Todo mundo tem Segundo é 50 Terceiro é 100 Quarto é 200 E o quinto é 300 Eu não faço a mínima ideia Como é a leopardo A leopardo na mão Igual são os poderes Eu faço a mínima ideia Sabe aquele meme Da bomb Da melhor fruta do jogo Acabou se tornando real Porque olha isso pessoal Cadê a bomb Ela custa 80 mil agora Pessoal Ainda tá fora de estoque Pra tirar onda Aqui a flame Aqui a spike Também agora Levou Acho que levou remake Também pessoal Ela só tinha 2 skills Eu acho Também chegaram Uma nova espada Pessoal Uma nova arma Um novo estilo de luta Que é o God Human Pessoal O estilo de luta É God Human Eu acho que é o Super Humano V2 Pessoal E também é muito complicado De conseguir Tem 2 acessórios novos Chegaram aí Deve ser o que o Dog King deve dropar Dog King deve ter Algum item que dropa A gente ainda nunca matou O Dog King Mas eu vou fazer um vídeo De como conseguir Aguardem Que vai estar hoje Pra conseguir Mas eu vou fazer Prometo pra vocês Se vocês ativarem o volume No máximo E desativarem a musiquinha Você fica Dá pra ouvir Os barulhos de passo Eu mesmo estou escutando Aqui pessoal No vídeo talvez Vocês não possam estar Escutando pessoal Que é um pouco baixo Dependendo do lugar De você estar pisando Vai ser diferente o som Isso é novo pessoal Chegou agora Do Blocks Agora tem várias animações Pessoal Tem animação Quando você entra no jogo Pra escolher um time Tem animação Pra você correr Como já mostrei Para vocês no início Do vídeo Tem animação Até para comer Uma fruta pessoal Ficou comi a dor E eu vi Resetando pessoal Teste de animação Você morre Despedaça Vira um Mundo em pena azul E ainda pessoal Vem uma caveira E o pior pessoal Que agora pra pvp Tá um pouco difícil Pra pvp Parece que tá pesado Assim Até o dash Pessoal Tá diferente Olha isso Olha esse dash Olha esse dash Tá muito diferente O dash Também teve rework Pessoal Em vários estilos De luta Em frutas Foram todas Pessoal Foram todas E ferramentas Também A maioria Esse aqui Que levou rework Também pessoal Bom esse aqui Esse aqui Levou rework A maioria A maioria Desistindo de luta Levou rework Falar nisso Olha isso Pessoal Já dá pra ver Que levou rework Né amiguinha Gostei Olha isso Quando atira Olha que lindo Pessoal Muito top Pessoal Soco carregado Acho que não mudou Essa é muito linda Essa animação Olha isso É que dá dano Pessoal Não saberemos Soco forte De água Interessante Eu gostei Do soco forte de água Como é o Dragon Brat Vamos ver Como é o Dragon Brat Ó Impulso dracônico Mudou Muito top Chama explosiva BOOM Será que mudou Também o electric Amiguinha Acho que mudou Vamos ver Acho que mudou Mudou pessoal Mudou Ataque elétrico Mudou E solo elétrico Caraca O desenvolvedor Do Blox Deixou o Blox Muito lindo Sério Espetacular Nota 10 Pessoal O meu Dark Step Ó Flying Eu acho Que esse aqui é um poder novo Não lembro desse poder não Né amiguinha Lembro não É mesmo O novo poder Que o outro era um dash Que você dava Olha Dá pra você mirar Vou mirar ali ó Brick Dance Não mudou E aquela mesma coisa Ó Gostei Amiguinha E também pessoal Agora tem um cálice novo Que é um cálice de chocolate É ele que invoca Um bicho aí Em um vídeo aí Eu vou dizer Pra que ele serve Ele serve pra invocar Um boss E agora pessoal Vai ter um novo Checkpoint Que funciona desse modo Amiguinha Tem o spawn point Aqui Vou mostrar pra vocês Pessoal Pra que serve o checkpoint O cooldown dele é de 30 segundos Vou mostrar pra vocês Se tem que ficar parado Aí você teleporta E vem para cá pessoal E tem várias outras coisas aí Que talvez eu não possa ter listado Pessoal Por causa que é tanta coisa nova Que isso vai descobrindo Muita coisa top Talvez eu não tenha esquecido de alguma E aqui pessoal Também ó Dá pra vocês verem É que agora o rifle acido Não é o nome Agora é a imagem E o hallows city É a mesma coisa E quando você aperta É com hack Pessoal Você fica modificado Como vocês podem ver Ó Você fica cinza E quando é NPC Pessoal Fica vermelho E o boss Também fica a mesma coisa Fica vermelho Fica melhor pra saber Quando você estiver em aliado Vai ficar Verdinho Uma pessoa longe Vai ficar cinza Ou se você estiver perto Vai ficar branco Como você desconecta Em vídeo Então é isso Galerinha Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau Tchau